Seja bem-vindo, você está na Jovem Pan Sat, a primeira via satélite totalmente digital. A melhor programação do FN, com os melhores programas, o melhor humor do rádio brasileiro. Sorry. Promoções inteligentes, os melhores prêmios. Esta é a Jovem Pan Sat. Inovação e tecnologia, no rádio perto de você. Jovem Pan Sat. É com muita satisfação e orgulho que celebramos aqui este novo encontro com você. Desta vez, no mundo mágico da multimídia. Jovem Pan. Inovando uma vez mais, a Jovem Pan é a primeira rádio no Brasil a lançar um CD Mixed Mode, que combina a coleção das suas músicas preferidas, gravadas normalmente em áudio, com uma faixa de dados e vídeo em CD-ROM. Esperamos que você esteja gostando da novidade e olhe que isso é só o começo. Satellite No. 1 no Brasil. Jovem Pan Sat. Desenvolvido em parceria com a Paradox Music e a mídia nova, este CD-ROM Mixed Mode é mais uma etapa do projeto arrojado de modernização da Jovem Pan, que tem como chave de ouro a rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan Sat. Satellite No. 1 no Brasil. A rede Jovem Pan Sat é a primeira rede de rádios via satélite do país a operar com sinal de áudio totalmente digital, gerando programação qualificada e empregando avançada tecnologia, o que possibilita a cada emissora afiliada manter a fidelidade ao padrão de qualidade que sempre foi marca registrada da Jovem Pan. Jovem Pan Sat. Até o final de 95, cerca de 60 emissoras afiliadas estarão integrando a rede Jovem Pan Sat AM e FM em 19 dos 27 estados do país. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Play here first. Tudo de volta. 1 no 1 station. Você ouve a rede Jovem Pan Sat em sistema digital para todo o Brasil. Bom dia, eu sou o Wilson Clay, na melhor. Jovem Pan. E agora? Pan. Pan. Jovem Pan Na programação Jovem Pan A música Da semana detalha a música Jovem Pan 2 Madonna As sete melhores da programação Jovem Pan Conferindo A programação da Jovem Pan A música número seis As sete melhores da Pan Memories Cinco Come and get your love M.C. Zaria McCoy Come and get your love Quatro Did you ever really love me? Música número quatro Vai sete da Pan Nicky French Dois Bad Boys Sandy Música número três Dois Sete da Pan Música número dois La Soledad Laura Balzini Música número um das sete melhores da Pan You gonna be The three Mas se fica ligado aí o som da Jovem Pan Daqui a pouquinho a qualquer momento De volta às sete na sequência Jovem Pan 2 The new hit Jovem Pan Jovem Pan Alô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mais um dia Ao vivo Jovem Pan Jovem Pan Aqui é o Marcelo Café Chegaram a sete milhões A questão emissora Jovem Pan Aumente o volume Prepare-se Sete segundos Você vai conhecer Você vai ouvir As sete melhores músicas da programação Jovem Pan Rádio Confira Sete minutos Sete Rem sausage I gonna be here And we are suddenly on Be As�전 As dan There is a rate It falls Top on the heavy Prison In Prove So we live Pain It down Всё We are never Afります Sota Get This What won I got it one You Duck I can Se inscreva no canal. 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 Vai ouvir as sete melhores músicas da programação Jovem Pan. Se inscreva no canal. 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 Jovem Pan. 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 Jovem Pan.